Nós estamos aqui às vésperas do carnaval e nós vamos falar sobre as oportunidades de negócio que tem no entorno do carnaval, uma grande festa e muitas oportunidades existem. Nós estamos aqui com a Célia Domingues. A Célia, ela é a presidente da Amebras, é vice-presidente da ABAC, Academia Brasileira de Artes Carnavalescas e nos honra na Associação Comercial como presidente do Conselho de Comunidades e Economia Solidária. E aí vamos bater um papinho aqui com o Ednei sobre as oportunidades de negócio, Célia, que existem nesse segmento. A festa é muito bacana, mas tem uma equipe gigantesca por trás movimentando essa economia e fazendo a festa para o turista, para o carioca, para o brasileiro. Fala um pouquinho para a gente desse universo, Célia. Então, obrigada aí pela oportunidade, pelo convite de vocês. A gente está aqui falando sobre a festa, né? Então, essa festa maravilhosa que é o carnaval, em que todo o mundo inteiro olha para ela com cobiça, na verdade é uma festa que ela traz toda uma cadeia funcionando, uma cadeia da economia criativa, produtiva durante o ano todo. As pessoas pensam que o carnaval é depois do ano novo. As pessoas pensam que o carnaval é só quatro dias, cinco dias de fevereiro. Esse ano até que tem mais, né? Uma semana, quinze dias por conta dos blocos. Mas não é. O carnaval tem um poder muito grande, muito forte, de qualificar, de preparar pessoas, de incluir pessoas no mercado de trabalho, de gerar oportunidades de renda, mas principalmente de dar dignidade aos artistas, né? Que eles querem é trabalhar o ano inteiro, eles querem ter o seu rendimento, levar para casa a sua renda, ter uma vida digna, feliz dentro da grande festa. Legal, legal. E como é que funciona, Célia, essa questão dessas oportunidades na favela, nas comunidades, porque a nossa história de carnaval é uma história que bate no nosso coração e nada mais do que a comunidade bater no ritmo do carnaval. A gente bate o ano inteiro no ritmo do carnaval, né? Não no lado da festa, mas o coração batendo rápido, quando vai pegar o ônibus, aquela corridinha para pegar o ônibus, chegar no trabalho. Como é que a comunidade hoje está no envolvimento desse movimento dessa grande festa? E se existe um número que a gente possa tangibilizar o quanto que essa comunidade se remunera através do carnaval? Então, veja bem, os grandes protagonistas do espetáculo estão na comunidade, né? Todas as escolas de samba têm uma comunidade de referência que a gente chama que é o nosso chão. E isso nos orgulha muito, porque é no Morro e na Favela que tudo começou e que tudo funciona. Hoje, nas escolas de samba, a gente fala que existem os segmentos, né? Tem segmento da velha guarda, das crianças, mestre sala, porta bandeira, são os personagens. Mas a gente tem compositores, tem comunidades, tem departamento feminino, nós temos harmonia, nós temos segmentos. E todos esses segmentos, na verdade, são as pessoas que se dedicam, que trabalham em função da escola. Não só na questão financeira, mas também na parte cultural, que é muito importante, né? São pessoas que alimentam a história, a ancestralidade, a cultura de uma escola de samba. E muitos, claro, são artistas remunerados, como são os ritmistas da bateria, como são as passistas, né? Que fazem shows, então são remunerados, mas a sua grande maioria não. Os artistas, na verdade, não necessariamente são todos da comunidade, mas muitos são. Então, carnavalescos, às vezes um diretor comercial, um diretor de harmonia, nem sempre ele é da comunidade, mas ele integra a essa equipe, né? Bem preparada para poder estar ali no carnaval e para poder contribuir com a organização do espetáculo. Nós temos um planejamento que funciona, sabe? Todas as escolas, parece assim... Tem uma coisa engraçada que quando as pessoas querem falar, que as pessoas não estão muito bem esclarecidas, quando elas querem falar de bagunça, elas falam, parece um carnaval. A minha vontade é de dar um tapa na cara, porque não é não, porque nós somos o segmento, eu acho que um dos segmentos melhor organizados que se tem, até dentro de uma economia e dentro de uma produção. Até porque muitas empresas, empresas grandes, famosas, sempre convida um grupo nosso do carnaval, independente da escola, a gente tem alguns grupos que são profissionais e eles chamam esses grupos para a gente poder fazer uma parte de capacitação com seus funcionários na questão de planejamento, na questão do incentivo, na questão da organização. Então o carnaval é uma referência, sim, de espetáculo, de uma indústria organizada. Célia, o que você está falando, às vezes é mais que muitas indústrias, porque você fala de quantos componentes tem, às vezes, uma escola de samba, por exemplo, a Mangueira. Na verdade, uma escola, existe, são duas, na verdade, duas frentes. Uma é o desfilante, uma escola desfila. Hoje, as escolas do grupo especial, elas têm que desfilar entre, se eu não me engano, 3.500 a 4.000 componentes. Não pode passar. Componentes, né? Pessoas que estão destilando, que são os segmentos que eu acabei de falar. Fora o backstage. Agora, o povo do trabalho está no barracão, aí é outra conta. Então, eu tenho uma apresentação que eu chamo assim, Carnaval 365 Dias. Então, eu mostro o trimestre de cada escola de samba, de cada barracão de escola de samba na sua organização para o Carnaval. É o monte e o desmonte do Carnaval, porque o desmonte do Carnaval, ele gera muita oportunidade também de trabalho e contrata profissionais. O monte do Carnaval, montagem do Carnaval, é o projeto para chegar na avenida. Então, a gente tem, por exemplo, de maio, de março, terminou o Carnaval em fevereiro, então a gente tem. De março a abril, a maio, a gente tem um contingente. E aí vai crescendo. Então, o nosso top é dezembro e janeiro. Cada escola tem 300 profissionais diretos dentro de um barracão. E deve ter três vezes isso quase fora do barracão. É o que a gente está falando. Então, nós estamos falando, cada escola, vamos dizer assim, no seu pico, no seu pico lá, pelo menos mil pessoas, mil e duzentos. Você multiplica isso? Vamos pensar no grupo especial, porque no grupo, na escola, no grupo prata e no ouro, nós temos mais, acho que mais 30, 40 escolas. Mas por baixo, o grupo especial, você pega 12 escolas, multiplica mil por 12, são 12 mil no pico. 12 mil no pico. E aí, detalhe, vocês têm esses mil e poucos componentes ali diretos. Na Marquês, você está dizendo que são 3 mil. Sim, aí vem outra frente. Mas tudo isso aí, a gente sabe o brilho e a beleza que é o carnaval no Rio de Janeiro. Esse espetáculo maravilhoso feito por essas pessoas é com maestria. Então, você administrar 3 mil pessoas, mesmo que elas vieram de fora, é difícil da mesma forma. É muito difícil, porque, na verdade, são pessoas que vêm não só do Estado, tem pessoas que vêm de fora do Estado, são profissionais que vêm. De outros países, a gente não aceita muito não, sabe? Porque a gente é meio bairrista. A gente vai dar oportunidade para os nossos. Para quem não sabe, é mangueirense. Sim, sou, claro. Mas, assim, a gente tem que dar oportunidade para os nossos, né? Pé no chão. Mas, assim, são pessoas profissionais do carnaval do Brasil todo, dos grandes eventos. Por exemplo, a gente tem o Festival de Parintins e a gente tem ótimos profissionais lá. São profissionais que vêm para cá, trouxeram uma tecnologia, inclusive, para cá, da movimentação, da parte hidráulica, das alegorias, né? Eles são mestres nisso. O Festival de Parintins é maravilhoso. É o contrário da gente. A gente tem uma pista para poder passar, né? Para poder desfilar. Eles têm que botar no formato de arena, eles têm que ir para cima. Então, monta e desmonta. E é um grande desafio também. Mas não deixa de ser também um espetáculo carnaval. Mas, assim, nós temos muita gente trabalhando, sabe, Nene? Muita gente, tem muitos profissionais. Eu só lamento que hoje a gente tenha essa grande equipe de profissionais muito soltos. Estão muito soltos. Porque a cada ano estão trabalhando num lugar diferente. A cada ano estão numa posição diferente. E estão sempre esperando as escolas contratar uma equipe ou outra. Aquela coisa toda. E a gente acaba perdendo um pouco dessa... Vamos dizer assim... Da fidelidade desse grupo, né? Exatamente. Porque eles acabam ficando... Sempre esperando uma oportunidade no carnaval. Quando deveriam estar trabalhando? Durante todo o ano. Muitos trabalham durante todo o ano. Porque aí são mais ariscos, né? E aí eles entram mesmo na agenda de eventos da cidade, do estado. Vão para fora do estado. Aí sim, vamos para fora do país. Porque nós vamos levar o que a gente sabe fazer muito bem. Representa a nossa cultura e o nosso profissionalismo dentro dessa prática. Mas, mas, a gente, se nós tivéssemos no estado, tá? Uma agenda forte. E nesse receptivo dessa agenda, o carnaval fosse mais atuante, fosse melhor aproveitado, daria muito mais oportunidade de trabalho a muito mais pessoas e ia também despertar nos jovens, tá? O interesse da formalização profissional dentro dessa cadeia do carnaval. Perfeito. Você acha... Só uma perguntinha. Pode, pode. Você acha que dentro, por exemplo... Porque o carnaval chegou em fevereiro, parou a festa, o brilho do desfile... Passou o espetáculo. Passou o espetáculo. Porém, o trabalho continua. Continua. Mas você acha que, por exemplo, o Rio de Janeiro, que é detentor da maior festa do mundo, que é o carnaval aqui do Rio de Janeiro. A gente... O centro da cidade, por exemplo, onde nós temos a Marquês Sapucaí, ela depois fica praticamente sem uso na grande parte do ano. Isso. Você acha que isso poderia ser mudado, utilizar melhor o centro da cidade, investir mais, a política de repente olhar melhor para o centro do Rio de Janeiro? Porque eu digo sempre o seguinte, turistas... O Rio de Janeiro é a porta de entrada do Brasil. Todo mundo vem para cá. Todo mundo quer vir conhecer o Rio de Janeiro. Então nós recebemos os turistas aqui e ele passa pelo centro, que é um museu a céu aberto. A história do Brasil está aqui. Tanto essa casa aqui que nós estamos, a Associação Comercial, tem 215 anos. Aí você passa no centro, às vezes eu me deparo assim, olho para cima e vejo uma obra de arte, uma construção de uma obra de arte. É verdade. Por que não aproveitar isso? Deixa eu... Olha, excelente. Deixa eu te falar uma coisa que você... Eu vou falar uma coisa que já aconteceu e vou dar uma notícia aqui de primeira mão. Opa! É. É um podcast. Pois é. O que acontece? Vamos falar sobre o Sambódromo. Vou buscar quem mora longe. Em 2003, quando o prefeito da cidade era o prefeito Paulo Conde, eu fui até ele para poder falar sobre isso. Porque o Sambódromo estava vazio, o Sambódromo tinha que ter alguma atividade e tal, tal, tal. E o prefeito nos cedeu, para a Mebrais, um espaço para a gente fazer um receptivo lá. Mas eu acho que ele quis se ver livre de mim, porque eu estava atuando muito, estava perturbando a cabeça dele. Então, eu como lá não aconteceu. Não, eu aproveito. Eu aproveito. Nós nos conhecemos em 2005. 2005. 2005. 2005 e Itaguaí. Fizemos também um trabalho lá. Foi um trabalho bom. E aí, ele pegou e cedeu o espaço. Então, o que nós montamos? Nós montamos um receptivo lá no Sambódromo. Nós fazíamos a vez do governo, do turismo, de tudo. Então, a gente montou um quiosque e nesse quiosque a gente fazia em volta uma exposição com fantasias que o turista chegava, vestia e tirava foto no Sambódromo. E nós tínhamos no quiosque os produtos que a gente chama o Suvenido Carnaval, que é resultado do trabalho de tantas oficinas, inclusive as de Itaguaí. Resultado do trabalho que a gente fez esses anos todos com vários artesãos em vários municípios. E aí, a gente está lá desde 2003. Entra gestão, sai gestão. Nós sempre estivemos lá. Ficamos, agora paramos na pandemia, porque tinha que parar. E o pós-pandemia não retornamos ainda, porque questões de obra que tinha que fazer no Sambódromo e tal. O bombeiro aconselhou algumas coisas lá e a gente não voltou ainda. Ok. Então, a gente fazia essa parte. Mas o que acontece? É uma parceria muito boa com a prefeitura através da RioTú, grandes parceiros na RioTú, mas não tinha investimento, porque nós, como associação, como organização sem fim lucrativa, a gente não tem dinheiro para fazer investimento no equipamento público. E nem podemos. Então, eles também não tinham lá os investimentos para poder tornar o ambiente mais saudável, mais aconchegante, para poder receber. Nós fazíamos do nosso jeito e olha que isso o mundo todo aplaudia. Imagina se tivesse uma logística e com uma estrutura muito boa. Não acontecia, mas a coisa ia. Mas, sabe, nós nunca desistimos. E a gente vem batalhando, batalhando espaços. E agora o prefeito, ele lançou um edital já há um ano atrás, que é o Reviver Cultural. Justamente pegar o centro da cidade, ele identificou com a equipe quais os imóveis... Ele demarcou um espaço por ruas aqui no centro da cidade e eles identificaram os imóveis que estavam vazios. Então, eles entraram em contato com os proprietários para fazer uma proposta deles cadastrarem esses imóveis, se eles tivessem interesse, na prefeitura, nesse Reviver Cultural, porque a prefeitura ia selecionar alguns bons projetos para poder ocupar esses imóveis e a prefeitura paga o aluguel durante um tempo para poder dar um alívio para o proprietário do imóvel que está com o seu imóvel parado e para poder ajudar as instituições, as produtoras de eventos a poder se levantar e para, porque também não é de graça, e para fazer esse agito cultural na cidade, principalmente nos finais de semana. Vamos agitar o Rio de Janeiro, então. E vamos agitar. E aí o que aconteceu? Aconteceu o projeto Ginga Tropical, que é um projeto da Rose, da empresária Rose, Rose de Oliveira, ela tem um show, esse show Ginga Tropical, há 10 anos, já passou por vários teatros, hoje está no Fashion Mall, é maravilhoso, vocês são convidados, eu tenho certeza, ela vai receber muito bem para vocês verem. Posso ir aqui no podcast? Pois é, porque é um show maravilhoso, não é um show de carnaval, ele é um show de cultura do Brasil, então ele fala de todas as regiões do Brasil, muito bonito. E aí o Ginga, nós escrevemos o Ginga no edital, o Ginga foi selecionado. E aí, pela associação comercial, que também credenciou o seu imóvel, aqui embaixo, na Rua da Alfândega, e estava disponível, a gente, vamos lá, Rose, vamos lá conseguir, a gente tinha que captar um imóvel, e foi feita essa parceria. Então, o Ginga, ele vai trazer com a Mebrais, alguns projetos, para o imóvel da associação, esse período de carnaval, a gente vai passar adaptando o espaço, e depois, eu acredito que início de março, já vai ser aberto, com as novas atividades culturais, e principalmente nos finais de semana. Isso é extraordinário, Célia, eu andei conversando bastante com Josie. Rose, e desculpe, me antecipei. Não, ótimo, ótimo, ótimo. Minha parceira. Savinho, estamos ao vivo aqui, lhe aguardando. Então, o que o Ednei falou, é uma coisa muito interessante, nós fomos capital da Art Deco, e, por acaso, esse prédio que nós estamos, ele foi primeira página, do jornal O Globo, naquele momento do Art Deco, nós temos uma, tivemos uma figura ilustre no carnaval, que era o Peter Gasper, um querido amigo que partiu mais cedo, mas que, com certeza, está lá de cima, se mexendo com todo, com todo o lado germânico dele, com toda aquela dureza dele, do lado germânico, mas fizemos ali projeto para o sambódromo, de iluminação, e pensamos várias alternativas, e aí eu já vou abrir essa pergunta, para o sábio também responder, que é a seguinte, nós temos a maior festa do mundo, a mais importante, pelo menos no meu modo de ver, que é o carnaval. Com certeza. Sábio, muito bem-vindo, o Sábio nosso, em primeiro lugar, amigo. Essa mesa aqui só tem craque. Legal, legal. Sábio, a gente está falando aqui, dessa questão do carnaval, nós estamos aqui pelo RJ+, que é uma ação, o Centro de Negócios da Associação Comercial, que faz essa tangibilização, e agitação para transformar tudo em negócios, que é o motivo da existência de uma entidade de 215 anos, foi pelo qual o D. João, lá atrás, falou, Cris e a Praça do Comércio, para que os homens de negócios consigam desenvolver as suas atividades, e os seus assuntos inerentes. Então, assunto inerente, a gente está falando de carnaval, de uma economia extremamente relevante, que bate no nosso coração, criativa, produtiva, e muito forte. Isso que eu estava falando aqui, Sábio, isso que eu estava falando aqui. Assim, a minha pergunta era, cadê os desenhos que eu fiz com o Peter Gasper lá atrás, dos festivais de luz e som, que a turma do carnaval pode se encaixar perfeitamente, criando atividades, mais atividades, de entretenimento durante todo o ano. Por que nós não fazemos, Sábio, aqui no Rio de Janeiro, uma rodada como existe em Frankfurt, em Singapura, em vários países do mundo, que nasceu em Lyon, o Peter contava isso, eu falava, Peter, eu já sei, você já me falou isso várias vezes, mas nós temos, garoto, o que fazer no Rio de Janeiro, na Praça 15, um festival de luz. A nossa Fé de Lumière, no Rio de Janeiro, o nosso Rio de Luz, por que a gente não faz, o que falta, é oportunidade, aqui a gente fala muito de oportunidade de negócio, vou deixar o Sábio respirar um pouquinho, deixa eu te falar uma coisa, uma outra, uma outra nova aqui para vocês, o que acontece, no carnaval nós temos muitas pontas soltas, tem muitas pontas soltas, nós somos fortes, mas ainda não tem esse elo, a gente está, transformar tudo isso que sabemos, justamente os nossos saberes, fazeres, em produto, para poder mostrar isso para o mundo, fora do período do carnaval, fora do desfile da Sapucaí. Esse mês, desde 2018, eu e o Milton Cunha, temos discutido muito sobre isso, a gente faz um trabalho já há quase 30 anos juntos, e a gente tem discutido muito sobre isso, então nós temos feito algumas reuniões, desde 2018, tudo documentado as reuniões, e esse ano nós acabamos de criar oficialmente, com o CNPJ, tudo direitinho, a ABRAC, que é a Academia Brasileira de Artes Carnavalescas. Olha que bacana. justamente com essa proposta, sabe, da gente começar a organizar, um pouco, de todos esses conteúdos, de todas essas práticas, os profissionais, para a gente poder ter mais visibilidade, peso e atuação, durante 365 dias. Exato, não só no período do Carnaval. E aproveitar, usar o centro, que eu estava falando aqui, Sábio, que o centro do Rio de Janeiro, ele é mal aproveitado, é um museu a céu aberto, nós paramos aqui um navio com 4 mil turistas, ele passa direto, vai para a Copacabana, quer dizer, e a história do Brasil está aqui, a história, o início do Brasil, está aqui no centro. Sim. Então, é preciso esse investimento, esse olhar para isso, eu acho que o Carnaval, que é uma... Um catalisador. Um catalisador, e é aquilo que representa o Rio de Janeiro, o Carioca. O Brasil. Mas eu acho que o Rio de Janeiro ainda não sabe o que ele tem nas mãos. Não sabe. Não sabe o poder do Carnaval no todo. Então, imagina, se nós transformarmos aqui, a gente vai, por exemplo, em Nova Iorque, você chega lá com todos os temas. Nós chegamos na Europa, nos Estados Unidos, então você vê aquelas lojas de grifes, você vê espetáculos, você vê shows. nós temos tantos artistas aqui, fantásticos, porque a maior festa do mundo, que é fantástica, o que é esse Carnaval, depois, cadê os artistas? Desprezam eles o resto do ano. As fantasias só duram uma vez por ano. Isso. Uma loucura. Mas olha, só em números, para a gente entender, eu acho que a Célia já deve ter falado, porque ela que é a craque, a pessoa que entende disso, vive isso o ano inteiro, esse é o grande desafio do Carnaval se estender ao longo do ano, gerar riqueza, gerar emprego, ao longo do ano. Porque isso se intensifica, agora, nesses últimos, talvez, três meses, que é quando chega o subsídio do Estado e da Prefeitura. Para as escolas de santo, para os blocos, para as escolas de acesso, não é só para a elite, não, nós estamos falando do Carnaval, da máquina toda funcionando. Vamos lá, o Estado hoje, esse ano, o governo do Estado, através de incentivo fiscal, através da lei de ICMS, está colocando, nesse Carnaval agora, estou falando aqui, Sapucaí, Intendente, Magalhães, Rua, tudo, 62 milhões e meio de reais, está colocando agora, de renúncia fiscal. E isso, segundo um estudo feito pelo Estado, pela Secretaria de Cultura, isso se reverte em 3,5 bilhões de reais, através desse incentivo de 62, olha aqui, olha aqui, que alavancagem gigantesca. Espetacular, né? Bom, esse é um aspecto que tem que ser bem, bem lembrado, porque você troca 62 milhões de reais, por 3,5 bi, enchendo as ruas, os hotéis, os restaurantes, a economia girando, essa economia, chamada economia criativa. Esse é um aspecto. O outro aspecto, que eu não consigo entender, Célia, que é um grande desafio, até quando eu estive na Secretaria, eu tentei muito lá com o Perlingeiro, com todo mundo, era fazer um segundo carnaval no meio do ano, fora de época. Bahia, Bahia e todo o Nordeste, faz carnaval fora de época, todo fim de semana. Todo fim de semana. Não é duas vezes por ano. Exatamente. O trio elétrico da... Não vou nem falar da Ivete, não, que a Ivete é popstar. É, é o concurso. Mas qualquer trio elétricozinho, da Bahia, que a gente não sabe nem o nome, só quem conhece é o baiano, baiano raiz, roda o ano inteiro o carro dele, o caminhão. E ele passa e o povo vai atrás. Ele vem pro Cabo Fulia, aqui no Cabo Frio, ele vai pro Maceió Fest, ele vai pro Carnaval, ele vai pro Brasil todo. que é em Aracaju, que é em Aracaju, não é só capital não, interior, inclusive o Centro-Oeste. Exatamente. Moiane, etc, etc. Terra do sertanejo, entra o Axela. E cadê o samba? Desprezo, desprezo. O samba, a gente fica aqui, numa elite nossa, numa soberba do Rio de Janeiro, achando que um carnaval por ano, que é feito em fevereiro, vai sustentar as escolas, e quem é profissional disso. E toda essa equipe, como a Célia tava falando. Todos os artesãos de carnaval são tratados como se fosse um quebra-galha. Aquilo ali, é quando sobra um tempo pro marceneiro, sobra um tempo dele, ele vem aqui pro Carregor, pra alegoria, pra ajudar lá. Principalmente nessa concentração, que ele só ganha dinheiro nessa época. Perfeito. Márcio, esse cara tá duro, tá desempregado. Exatamente. Aí volta em agosto, julho, agosto. O boleto desse cara só chega no carnaval, sabe? Durante o ano, não tem boleto pra ele. Então, assim, não é profissional. Não é profissional. Então, eu briguei muito pra fazer um carnaval fora de época, e não é em julho, não. É em junho, que é a baixa estação. É junho. Junho, que o Rio de Janeiro tá vazio. Então, você tem um calendário. E que tem um espaço. A nível internacional, tem espaço pra ele vir. Eles chamam um calendário. O maior desafio do turismo do Rio de Janeiro, do secretário de Estado de Turismo, é fazer um calendário, o tal do de janeiro a janeiro. É, de janeiro a janeiro. Então, você tem dois que já estão consagrados. Um é o Réveillon, que é no final de dezembro. E, mesmo assim, não sei como a prefeitura da capital e o governo do Estado não conseguem esticar esse Réveillon. Esse Réveillon tinha que começar antes do Natal. Tipo, dia 20. Por que que não existe uma grande festa no Rio de Janeiro, onde tá o Menino Jesus, já adulto? Cristo Redentor é o Menino Jesus, na idade adulta. Então, tinha que ter um evento que começava no dia 1º de dezembro e no dia 25 ele nascia. Exatamente. Isso tá tudo pronto. É um pré. Porque Gramado faz isso sem ter nenhum Cristo Redentor lá. E é chamado Natal de Luz. Exatamente. O Natal de Luz tá lá. Cadê o Cristo Redentor aqui sendo homenageado? Não tem. Então, a gente fica limitado a dois, três dias antes do Réveillon. Dia 28 de dezembro, começa a cidade a ficar cheia. 28, 29, 30, 31. Dia 1, maior festa do mundo da virada do ano, Réveillon. Vem todas as luzes, todas as televisões, todo mundo. Dia 1º de dezembro. Dia 2, acabou de novo. Aí, em verão, o Rio de Janeiro, a capital, e aí pega uma rebarba aí no interior, principalmente a praia, Búzios, Cabo Frio, região dos lagos, Angra dos Reis e tal, que já vai na inércia. Não precisa fazer evento nenhum, porque janeiro já tá vendido. Já tá vendido. Aí vem o Carnaval, que é a maior festa do mundo, que também poderia ser muito mais bem aproveitado, esticado, rendendo muito mais dinheiro, a economia se movimentar muito mais do que é hoje. E fazer, e essa fantasia que o cara fez, que é maravilhosa, os adereços, não vou nem dizer os carros alegórios, que normalmente já são desmontados logo depois, mas pelo menos uma mini escola de samba, das campeãs, das seis campeãs que sejam, em vez de sair com 3.500 componentes, ele sai com mil, que já é uma bela escola. Com o mesmo samba que ele cantou em fevereiro, ele vai cantar em, que já sabem cantar, já tá na boca de todo mundo, canta em junho e lota a cidade de novo. E o agente de viagem vai vender isso pro mundo inteiro. Olha, dia 20 de junho, 20, 21, 22, pega o fim de semana. Carnaval temporão. Vai ter um carnaval fora de época. Pronto. Pra essas escolas, faturarem, aí você vai lá na escola, o presidente, tá mais aqui, mais um milhão de reais pra ajudar na tua escola. E ele multiplicando na mesma proporção. A venda das fantasias. Mas a escola que não precisa disso. Ô Sávio, tô assim muito feliz e quero também aqui dizer pra vocês, o Sávio é um abnegado, é um empresário do segmento de turismo, cuida lá muito bem do nosso trenzinho do Corcovado e nos brindou em assumir a secretaria há algum tempo de turismo, ano passado, e vem colaborando muito. O Sávio é Sávio, você é o nosso eterno e atual presidente do Conselho de Turismo da Associação Comercial. E é do Carnaval. Aqui eu tô na condição de aluno da Célia. Todos nós. Mas eu sou apaixonado por carnaval. Sou vice-presidente da União da Ilha do Governador. Ah, legal. É ativo. É ativo. E presidente de honra desde 2007. Então estamos falando aí há 17 anos. E vou te falar, Célia, esse vai ser o melhor carnaval desde que eu entrei lá. Agora, outra coisa cruel, que o grupo de acesso que vai no sexto e sábado, só entra um, Áurel. O acesso e o decesso só entra o, sobe o campeão e desce o último. É terrível. No futebol, por exemplo, primeira, segunda divisão, sobem quatro e descem quatro, né? Então você tem ali uma movimentação saudável. Ainda tem uma esperança maior. No grupo de acesso, só sobe um. É um por um. Aí ele bate no segundo lugar, tá fora. É a mesma coisa que fosse o último. Oxe. E o Senna já falava isso, né? Chegar em segundo e último dá no mesmo. Mas não motiva ninguém. É verdade. Não motiva ninguém. É muito duro. Mas essa mudança, o Sávio, ela depende de quê? Para aquilo. Da Liga, a Prefeitura, a Prefeitura, a Prefeitura, a Prefeitura, tem que entrar firme, tem uma politicagem, tem a própria turma lá da Liga, do nosso grupo lá, que também participa, para você ter ideia, o presidente do Império Serrano, tem uma influência enorme na nossa Liga e ele é um concorrente nosso. Então, é uma disputa desigual. Isso não acontece no grupo especial, na turma lá da Mangueira, do Salgueiro, ou da Viradouro, que são as cabeças coroadas, porque lá tem a Rio Tour do lado e tem também a própria Liesa com a mão firme, não deixando a bagunça acontecer. Mas nos demais grupos, impera a mão forte. Você sabe de uma coisa assim, eu falo muito da questão do profissional do Carnaval. Olha, eu vim com esse adereço. Isso aqui é de uma... Está linda. Está linda. Pena que... Está gravando isso daí? Claro. Não é possível que vocês iam desperdiçar. Nunca. Olha a camisa que eu estou. Eu falei para você que viria com a minha camisa de Carnaval. Essa é o quê? Essa tua aí é qual? Essa escola de samba aí? Eu não sei. Você pode escolher. Não tem como. Pode ser ilha. Não tem como. Não tem. É isso, sabe? Estou tentando ajudar aqui, mas não... Se você vier de branco e vermelho... Pois é, eu ia até tentar botar ele no arco-íris... Você é da mesma escola da série. Essa aqui é da escola do desfile de junho. É. Junho, eu acho que é. Junho, vem e focou um pouco comigo. Estou achando. É o Carnaval de junho. Na fé de Lumière carnavalesca. Eu acho que a gente tem que fazer, sabe, com certeza, algum evento, porque a gente consegue trazer os arquitetos para o Brasil. Nesse momento, é um momento, a gente já estudou, e junho funciona muito bem. Existe um espaço no cenário internacional, da arquitetura mesmo, e quem faz essa iluminação, via de regra, são os arquitetos, não são exclusivos, mas são os arquitetos, e nós podemos pensar, sim, num circuito, e esse circuito ter ali, se não mil, quinhentos, porque essa fantasia não é para um dia. A fantasia, com certeza, pode ser usada mais um dia. Com certeza. E com isso, movimentar novamente a economia do Rio de Janeiro, e eu vou fazer uma provocação. Vai lotar a cidade. Vai lotar a cidade. Vai lotar a cidade. A gente vai vender um produto genuinamente carioca. Todo mundo ganha com isso. O samboto fica fechado o ano inteiro. O ano inteiro, ali embaixo, que hoje é um depósito aqui do lado. Sim, sim. E casa de rato. Sim. Ali embaixo do... Eu conheço bem. Do... Da apoteosa ali, né? Daquela... Daquele arco. Aquilo ali já era para ser há muito tempo um dos museus mais modernos do mundo. Do mundo. Ali dentro, mostrando a história do carnaval. Mas eu começamos falando aqui... Botacélia de curadora lá. Está pronto. O sábado. E aquilo vai funcionar o ano inteiro. Com samba, com bossa nova. O ano inteiro. Nós estávamos falando aqui do centro. Exatamente. O centro do Rio de Janeiro não é aproveitado para o turismo. E é o que nós recebemos. Eu repito isso sempre. Para 4 mil pessoas no navio aqui, ela passa direto e vai para a Copacabana. Sendo que nós temos aqui... Poderíamos estimular restaurantes, barzinhos para show, lojas de marca, de gripe. E eles saem procurando. Eles saem pedindo. E a gente não tem para entregar. O carnaval está sendo apresentado em vários espaços aqui no centro da cidade. Bossa Nova. Com certeza. Nós temos uma riqueza cultural enorme aqui no Rio de Janeiro e não é aproveitado. Não é aproveitado. Bom, mas isso é oportunidade. E aí o povo passa necessidade durante a semana. Mas isso é oportunidade também. A gente está aqui no RJ, mais negócio. Os governadores têm que tratar o turismo, e aí vem tudo isso no seu bojo, como prioridade. Não pode ser assim, se quebrar um galho, vai lá e dá um... Tem que chegar... Esse espaço aqui que está mal aproveitado na apoteose, nessa praça. A praça está pronta, a obra está pronta. Está tudo arrumadinho. O caro está feito. Cria segurança e faz ali um barzinho todo dia fazendo quantos empregos, quantos empregos é gerado? Nossa senhora, demais. Mas eu vou falar uma coisa, sabe assim, você falou a questão do governo, investimento dos governos, e mesmo que tarde, porém sempre em tempo, graças a Deus, hoje eu vejo os governos se movimentando. O governo do Estado, eu sinceramente, eu nunca vi um governo com as secretarias tão comprometidas, e aqui faço até um destaque para o turismo e para a cultura. Para a cultura, as duas. Nossa senhora, como estão voltados, entendeu, com a questão de inclusão mesmo e dando todo o espaço para o carnaval, porque são editais que saem, são oportunidades, agora mesmo a gente está com várias parcerias com a Secretaria de Turismo e está na orla, a Secretaria de Cultura está abrindo espaço para todos do carnaval, sem exceção, sem exceção, então eu acho que a gente também tem que fazer a nossa parte e a coisa tem que andar, então eu acho que a gente já está dando uns passos, a Prefeitura na sua parte também, graças a Deus o Prefeito adora também carnaval, vê com bons olhos e está lá sempre junto com a gente, então eu acho que a gente está na cidade, no Estado, num momento muito, muito importante, num momento muito bom para poder fazer essa virada, para fazer essa virada. Inclusive a participação da associação nessa nova gestão, dando esse espaço que ela deu em primeira mão para nós aqui a notícia no RJ+, do espaço aqui embaixo que... Nós conseguimos através do edital do Reviver Cultural da Prefeitura, nós conseguimos a loja aqui da Associação Comercial aqui na Alphandria aqui 19, essa loja que era um restaurante. Essa aqui atrás, né? Aqui atrás, é porque eu estou mal localizado. para poder trazer as ações, na verdade foi pelo Ginga Tropical, com a Rose, para trazer as ações do Ginga, para trazer as oficinas que vão funcionar aqui, que vão se... As oficinas se tornarão atividades culturais de final de semana, de apresentação, de uma agenda. E as oficinas também, dos artesãos, mostrando como é que eles produzem, como é que eles entregam, e como é que as pessoas podem usar, adereço o ano inteiro, porque aqui no Rio de Janeiro a gente pode usar todo dia, porque tem festa, tem eventos... E vai ser motivo de tirar muito sorriso pelas ruas, né? Exatamente, levantar a autoestima das pessoas... Mas isso muda o centro da cidade, uma loja dessa muda o centro da cidade. Que é uma loja dinâmica, é verdade. Célia, nós falamos no programa que nós fizemos com o Josier, com o presidente, exatamente do trabalho teu, na frente da... presidente do Conselho de Comunidades e tudo. Que é um grande desafio do presidente, viu? Foi um grande desafio. É um desafio nosso. É um desafio nosso. Nós desenvolvemos o programa Reciclar Social, da qual eu já tinha apresentado para ele, o Reciclar Vidas, que é um módulo dentro disso, para que a gente possa resgatar o Rio de Janeiro em termos de limpeza. Então pegar, por exemplo, moradores em situação de rua, a gente dá todo o suporte para eles, como alimento, EPI, com sacos, para ele limpar a cidade, para que o turista chegue e ele vê uma cidade limpa. E isso é... Aí foi onde surgiu o teu nome, de trazer você também para esse trabalho. E a grata surpresa agora, Ricardo, de saber que já estarão aqui no prédio com esse projeto Reviver Cultural. Cultural e a gente vai fazer o Reviver também o Centro do Rio, principalmente aqui no entorno da associação, para que a gente tenha a cidade limpa para receber e outra, resgatando as vidas e dando uma oportunidade para essas pessoas em situação de rua, porque você precisa valorizar as pessoas, dar dignidade, cidadania para essas pessoas e quem tem que fazer isso? Somos nós, estender a mão para essas pessoas e falar, vem para cá também, entra no nosso bloco, e vamos em frente. É assim, dois momentos muito importantes que eu passei. Eu fui para a Candelária, para a Igreja da Candelária, fazer distribuição de lanche com o padre Antônio. É, aqui do lado. Quando cheguei lá eu me espantei, porque eu sabia que ele dava o café da manhã, mas eu não sabia que era tanta gente para tomar esse café. 800 pessoas. 800 pessoas. Eu sei porque é eu que distribuí as senhas. E eu fiquei muito preocupada com isso. É isso que a gente quer fazer trabalhar. É muita gente na rua, vem gente, de tudo quanto é lugar. Por quê? Todo mundo sabe que ele dá o café da manhã, então vem gente de tudo quanto é lugar. Eu acho até que eles pegam três cafés por dia, porque vai aqui, vai ali, vai ali. Mas, gente, mas tinha lá 800 pessoas. Eu distribuí 800 números. Olha isso. E o que me chamou muita atenção, então, ele recebe doações, né? Então, é o pão com manteiga, o café com leite e o café puro. Ele quem? O padre? O padre. É, ele recebe doações lá na Candelária. E ele, ainda dá direito a uma repetição. Olha só. Ainda pode repetir uma vez o café para quem quiser. E aí, eu me surpreendi quando eu vi as pessoas, porque não eram, quer dizer, pessoas com situação de rua, mas tinham muitas pessoas que você via que não era da rua. aquela pessoa. Como é que aquela pessoa estava ali? O comportamento daquela pessoa não era de situação de rua. Não correspondia. Então, eu fui lá, eu queria saber. Aí, o senhor me chamou muita atenção e ele falou, ele escrevia em cartão, cartão postal não, é convites, aquela letra, que eu não sei o nome, letra bonita, de casamento, e a gráfica faliu e aí, não sei o que, por causa da tecnologia, mandaram ele embora e ele só voltaria para casa se tivesse um emprego para ele poder levar o lanche, pelo menos o leite das crianças dele. Gente, é de doer o coração. O Célia, o Célia sabe, eu comentei, inclusive com o presidente, que eu compreendi uma situação interessante com esses moradores de situação de rua, porque eu, bato papo com eles, até para que a gente possa entender a situação realmente para desenvolver o programa, ver se eles aceitam, o que eles querem. E aí, um dia, um pessoal, um casalzinho que eu sempre conversava, pessoas bacanas e tal, de repente, chegou o sistema, o serviço de assistência social da prefeitura e eles saíram correndo, pegando as coisas e todo mundo pegando. Eu falei, cara, não estou entendendo isso. Porque aí, o poder público vem ajudar essas pessoas, levar para um centro. Por que elas recusam isso? Aí, eu entendi. O ser humano, todos nós, temos o principal é o espírito de liberdade. E o que acontece quando você vai para um lugar desse e não tem como ser diferente? Não é crítica à situação da assistência social. Tem que ser com regras. Porém, às vezes, o teu relógio biológico é diferente do outro. Então, você chega à noite, você não está com sono, você quer levantar, você não pode. Você quer fazer determinada coisa, você não pode. É uma regra rígida e o ser humano quer a liberdade, principalmente essas pessoas que moram em situação de rua. Mais liberdade que isso. Então, é isso que impede. Aí, você fala assim, qual é a solução? É a gente fazer um trabalho de resgate da cidadania, de trazer essas pessoas para o mercado novamente. Ednei, mas não é só isso. Tem uma coisa muito mais pesada do que isso. Eu tive a oportunidade de ir para a rua com o pessoal da assistência social. Eu pedi para eu ir junto porque eu queria ver, mas eu falei sozinha, não dá. Então, eu fui com eles e aí a gente entendeu. Primeiro que eles precisam, eles convidam para ir para os abrigos. Mas no abrigo tem uma situação que precisa ser resolvida. O abrigo, eu já falei isso, inclusive, na Secretaria de Assistência Social, já conversei com a Laura Carneiro, porque o que acontece? O abrigo, ele leva, quando a pessoa quer ir, ela concorda, mas ele chega lá, ele tem uma assistência, só que se passar de seis meses e ele não foi identificado à família, se ele não voltou para a família, se ele não arrumou emprego, ele tem que sair, ele não pode ficar mais de seis meses no abrigo. Isso é uma mola, isso vai e vem. Então, quem já foi, já voltou, não quer ir de novo porque sabe que daqui a pouco está na rua de novo. A gente já sabe que não vai encontrar a família. Isso tem que ser consertado. Se ele está lá é porque ele está precisando, se ele ainda está lá é porque ainda não achou a família, não achou emprego. Não pode jogar na rua de novo, ele não pode sair de novo, não é que ele joga na rua, ele tem que sair. Aí eu fui querer saber como é que era, ah, mas é a legislação, é isso, é aquilo, tem que ser assim. Aí eu falei assim, mas o cara vai passar fome, a legislação está aí, como é que fica isso? Aí, eu fiz uma proposta a título experimental de entrar num abrigo para capacitar. E aí peguei a minha equipe, eu falei, nós vamos vir gratuitamente e entramos num abrigo, nós somos uma instituição de mulheres, entramos num abrigo de homens que ficava, que agora não está mais, que é aquele, alguma coisa, Gusmão, porque a minha memória não está me deixando lembrar, que ficava debaixo do viaduto, ali perto da Mangueira, na Quinta da Boa Vista. tinha um ali. Aí eu fui lá, conversei, fui junto com a assistente social e a gente falou assim, eu quero entrar aqui para a gente fazer umas oficinas. Então a gente levou a oficina de chapelaria e levamos de instrumentos. Aí todo mundo queria de instrumentos, os homens. Aí eu falei, para fazer a de instrumento, ritmo, tem que participar da oficina de manutenção do instrumento. Olha isso. Aí eles, bacana. Então, por que fomos para lá? Porque, não é por conta da proximidade com a Mangueira, mas é porque era um abrigo pequeno. Então era mais fácil da gente, e a coordenadora maravilhosa. Então tinham 22 homens lá. De 22, 18 participaram das oficinas. Quatro ficaram arredios. Quatro não, dois ficaram arredios e dois não tinham condições de participar. Então, 18 participaram. Olha, entramos, a gente fazia, os meninos faziam oficinas, fizemos chapelaria, fizemos o ritmo, fizemos manutenção. Ninguém, ninguém inventava coisas para poder não fazer oficina. Todo mundo estava lá na hora, porque eles poderiam sair, mas eles estavam lá. No final, nós levamos eles para receber o certificado naquela feira do Carnavalha, a Carnavalha Sambacom, que era uma feira de carnaval, no Sul América. E levamos para o stand da Liesa, quando o presidente Jorge Castanheira ainda estava na gestão. E aí ele foi servido lanches para eles, a guarda foi junto, para poder ajudar. apoio, levar lanches para eles, fizemos exposição do material deles lá, você precisava ver a felicidade deles. E muitos, depois ela falou assim, dona Célia, eu vou trabalhar. Eu falei, vai, vai. E nós ajudamos alguns a ir para seus municípios, a ir para as escolas de samba, para ter trabalho. tem jeito sim, mas tem que dar atenção. Trabalho dá trabalho. Você me mostrou, trabalho dá trabalho. Você me mostrou no ano passado um monte de fantasias que é feita, confeccionada por um pessoal que você cuida. Isso, que a gente capacitou. Então, esse trabalho, tendo essa ideia do carnaval temporão aí, no carnaval fora de época, você usa essas pessoas novamente, dá oportunidade novamente para essas pessoas. O carnaval, com a sua arte, é o mercado mais promissor que pode fazer inclusão, reinclusão e resgate das pessoas. Porque você chega lá como profissional e artesão, ninguém vai procurar saber de onde você veio. Quer saber que você vai fazer a entrega. Isso. Deixa eu fazer. Até para a egressa do sistema penitenciário. Sim. É um ótimo mercado de reinclusão, de manter a cidadania e de devolver o cidadão, a mulher ou o homem, a condição deles estarem trabalhando com dignidade. Primeiro emprego e terceira idade. Porque quando você chega, olha, quando o egressa do sistema penitenciário, ele chega numa empresa, a gente está aqui falando, mas ninguém bota dentro de casa, ninguém bota na empresa, não vamos também, não vamos exagerar. Por quê? Porque na hora que o cara vai lá para fazer uma entrevista, o sávio vai falar assim, me dá aí, estou com o teu currículo, me dá aí. E vai, porque tu ficou cinco anos sem carteira assinada, por quê? O cara tem que falar e não adianta esconder porque a rede social está aí. Exato. A tecnologia está aí, vai dizer. Então, aí vai falar assim, não, não quero. Aí está jogando o cara para fora de novo. Quando ele é o artista, ele é o artesão, ele aprende alguma coisa, o que eu quero dele? Eu quero que ele me faça a entrega. Ele vai trabalhar na casa dele. Ele pode trabalhar até em um ateliê, mas eu quero que ele me faça a entrega. Ele vai me fazer a entrega e ele vai ser produzido, incluído. Eu tive no nosso projeto da Mebrais, uma menina que ela saiu do sistema penitenciário, do Talavera Bruce. Ela era linda. Era não, ela é linda. E ela saiu e foi trabalhar com a gente. Eu fiz um trabalho dentro do Talavera Bruce durante alguns anos. Levei a Ocione, Neguinho da Beija-Flor, Carlinho de Jesus, todo mundo lá para dentro para fazer show para eles e tal. E o que aconteceu? Nós descobrimos vários artesãs lá dentro e fizemos um trabalho em parceria com o Sebrae e tal. O que acontece? A menina saiu na condicional. Para onde ela vai? Ninguém vai voltar para trabalhar. Ela precisa viver. Aí eu falei para ela o seguinte, você é artesã, então você vai trabalhar em casa, mas você vai vir nas reuniões aqui com a gente. Todas as reuniões que tiver para as artesãs e empreendedoras, você vai vir. Agora, só quem sabe da tua situação é eu e você. Se você passar constrangimento, foi você que falou. Foi você que disse de onde você veio, porque eu não vou falar. Se alguém aqui tirar onda contigo, é por tua causa. De onde ela era? E ela, olha só, era de... Ai, como é que era o nome, meu Deus? Ela morava em Mesquita e estava lá por quê? Tráfico. Puxou lá uma cadeia. Baixada. Baixada, entendeu? E ela veio trabalhar com a gente e ninguém sabia, ela participava das reuniões, e todo mundo sentava junto, todo mundo comia junto, todo mundo produzia junto e ninguém sabia. Olha, aquilo foi levantando, foi levantando ela e ela falou assim, Dona Célia, eu estou tão feliz, eu falei, e tem que parnecer com essa felicidade. E tem que permanecer, só depende de você. É uma ótima artesã, agora ela produz, sabe? Ela vende, sabe? E tem um negocinho dela. E é reconhecida pela capacidade dela. Exatamente, entendeu? Ela tem a renda dela. Tem a renda dela. Tem que ter oportunidade. Agora, tem que aproveitar também o carnaval, a arte, para poder fazer essa inclusão. Agora, falando em inclusão, a gente tem alguns excluídos da profissão, que são os engenheiros, quando eles foram para transporte por aplicativo. Muitos engenheiros estão lá, muitos técnicos estão lá, e o Brasil precisa da engenharia, precisa dos técnicos. como é que você vê, Sávio, uma possível reinserção desses profissionais qualificados que lá estão para vir somar no carnaval, somar nos eventos? Eu não conheço desse segmento, eu fiz, sim, algumas obras, mas muito pelo lado da engenharia, então, Copa América, toda a parte de som, de comunicação, de iluminação, de energia, mas era muito profissional, em vários estádios, simultaneamente, mas é muito profissional, um recorte que tem ali. Qual é o recorte do profissionalismo, vamos chamar, capacitado, do técnico, de quem entende para construir um carro, para gerar mais segurança? qual é a virada para que a gente consiga subir alguns degraus no carnaval, por exemplo, nos eventos que já são consagrados, que tem uma participação na nossa economia brutal, eu não tinha essa noção desse número que você trouxe, mas que pode alcançar um outro nível se a gente somar com esses profissionais. Nós estaremos com o Miguel, presidente do CREA, um pouco mais à frente, como é que a gente pode, de repente, fazer um trabalho, chamar o CFT, o Conselho Federal dos Técnicos, dos Engenheiros, dos Arquitetos, para subir alguns degraus? Primeiro, eu só queria dar um pitaco aqui no que a Célia deu essa aula para a gente, porque aqui ficou muito claro que o carnaval, a indústria do carnaval, esse setor de serviços do carnaval é a maior oportunidade para tirar as pessoas da rua. Isso não pode ter dúvida, porque essas pessoas com pouquíssima capacitação, com pouco treinamento e pouquíssimo investimento começam a ter dignidade novamente. Então, esse já é um caminho que já está sendo trilhado de formiguinha pela Célia, pela equipe dela e outras pessoas que fazem esse trabalho aqui no Rio de Janeiro, mas que precisam ter um apoio oficial. Então, só para a gente não deixar esse assunto solto, essa é a saída para a questão dos moradores de rua. Eu não tenho dúvida nenhuma. Aqueles que quiserem embarcar, claro que tem gente que não quer, mas aqueles que vão ter essa oportunidade, porque isso tem que ter sustentabilidade, não adianta só dar pão, manteiga, carinho, amor, o cara tem que se sustentar. Isso tem que gerar renda para ele. É isso que vai motivar ele. Buscar ele e dar oportunidade. Ele só vai se sentir valorizado quando ele tiver a renda dele. A renda dele, é verdade. Porque ele não quer ficar pedindo dinheiro mendigando, ele quer ter independência dele, ir para a casa dele. É humilhante para a pessoa. É, ele quer até dignidade, quer voltar para a casa dele, para a escola. Gente, para a gente, quando a gente está duro, 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 a gente já fica cabisbaixo, a gente sabe que tem emprego, a gente sabe que daqui a pouco vai conseguir, mas a gente não fica cabisbaixo, imagina aquele que não tem, imagina que não tem, não tem nem esperança, não tem nem uma visão, não tem esperança. É um projeto de sustentabilidade, isso daí não tenha dúvida. Agora, toca a estância, e não é o carnaval que vai salvar os engenheiros, muito pelo contrário, o CREA já faz um trabalho de certificação de todas as alegorias. Hoje, é obrigatório, inclusive, as pessoas... Fiscalização total. Total. Não tinha isso. Mas à medida que todos os acidentes foram acontecendo, hoje o CREA faz um trabalho preventivo nos barracões. todos. Boa, isso aí. Todas as alegorias. E digo mais... Então nós já estamos subindo esses degraus. Não, e digo mais, os motoristas dos carros que vão ali dentro fazem teste de bafômetro. De bafômetro, que não fazia. Que não fazia. Mas agora... O cara ia ali na cachaça. E aconteciam alguns acidentes. E aconteciam muitos acidentes. Muitos acidentes. Alguns iam pra televisão, Acidentes fatais. Acidentes fatais, fica ali escondido. Você não consegue nem ver a pessoa. E hoje as escolas estão muito mais atentas. Então tem uma série de coisas que acontecem no carnaval, ali escondido embaixo do carro, aqueles ferros, a solda, tudo aquilo é revisado e assinado por um engenheiro que é certificado. e o CREA gera AR terço. Um termo de responsabilidade técnica. Bom, enfim. Agora, como é que resolve o problema dos engenheiros que hoje estão dirigindo o Uber? Melhorando a economia. Precisamos de gerar... Qual é a vocação do Rio de Janeiro? Turismo e cultura. Exato. Então você tem que botar essa roda pra girar. E no momento que esse tudo estiver funcionando, gerando dinheiro, no turismo e na cultura, vai ter emprego pra pedagogo, pra professor de educação física, pra engenheiro, pra médico, pra todo mundo, óbvio. Porque isso vai envolvendo todo mundo. É um leque, é um leque muito. Pra técnico de áudio, de som, todo o Rio de Janeiro vai ser beneficiado. Qual é o percentual do turismo dessa economia hoje na economia do Estado? 5%. 5,12%. Então a gente tem um potencial gigantesco. É nada. Sabe quanto que é o petróleo? É uma bruta oportunidade. O petróleo é 90%. 90%. Como é que o governante vai olhar pro turismo? A medida que o turismo tem muita gente envolvida. Exatamente. E turismo e cultura. Porque isso é um binômio que anda junto. Tudo eu falo, turismo, os dois andam juntos. Exato. O turismo não vive sem a cultura e a cultura não vive sem a turismo. O artesanato, você não pode dizer se é turismo ou se é cultura, porque os dois estão ali juntos. A visitação no centro do Rio, como o Ednei estava dizendo, não é descolada da cultura. Você visita o prédio do CCBB porque... Eu vou falar uma coisa aqui. Eu tô vindo agora do Pássio Imperial. Tá cheio de gente lá visitando. Em inglês, em espanhol, em francês. Grupos de 30, 40 pessoas. Walk tour, que é de graça. O mundo inteiro faz isso. Você entra na internet, se cadastra e faz uma visita guiada. Guiada. De graça. No final você só dá uma gorjeta, que é quando o guia ganha mais dinheiro. Mais do que se ele cobrasse. O cara dá ali 10 euros, dá 20 euros. É. 30 pessoas. Imagina, eu faço toda a cidade que eu viajo. Eu e meus filhos, a gente chega lá. Onde é que tem um passeio? Tem tal lugar, tal... 3 horas da tarde atrás de tal igreja. A gente vai pra lá e fica lá. É o melhor passeio. Tá lotado aqui no Pássio Imperial. Que maravilha. A história do Brasil tá aqui. Tá aqui. Ó, eu quero falar, inclusive, aqui na... E também fazendo um convite. Ali no CRAB, no Sebrae, na Praça Tiradentes 69. É uma casa do artesanato maravilhosa. E nós estamos com a exposição da Mangueira. 95 anos da Mangueira. Abrimos em agosto. Vamos ficar até maio agora. E a exposição, ela... Eu sou curadora da exposição, mas trabalhei com uma equipe muito boa de artesãos, de produtores. Né? E o que que acontece? Nós mostramos em 8... O meu sonho era ter uma sala pra fazer uma exposição dessa. Pra fazer os ateliês, mostrar o material que a gente trabalha no Carnaval. E mostrar o potencial desse profissional, desses artistas. Nós fizemos um projeto, na época, do presidente Elias, lá na Mangueira. Depois, a presidente Guanaira entrou e reforçou. E nós oferecemos ao Sebrae, que aprovou. Gente, foi assim, a realização dos sonhos. Porque nos deram 8 salões. Eu só queria um. Nos deram 8 salões. Eu só queria 3 meses. Nos deram 10 meses. O tempo pra que... Porque 3 meses eu queria pra que o maior número de pessoas pudessem visitar e entender o que que é um bastidor do Carnaval através das técnicas, através dos materiais e dessa mão de obra. Então, 10 meses pra todo mundo assistir, pra todo mundo ver. E sabe, eu vou te falar, cada pessoa que entra lá, é um orgulho porque cada pessoa que entra lá, mesmo sendo do Carnaval, descobre coisas que não sabia, que não conseguia enxergar. E coisas assim, que tá na cara de todo mundo. Que maravilha. Então, convido a vocês. Como é que quem tá fora do Rio, como é que quem está no Rio, acessa pra saber direitinho o endereço e ir lá. Então, é só entrar no arroba Crab Sebrae. Crab C-R-A-B. C-A-C-R-A-B. Crab Sebrae. É um prédio lindo. Lindo, lindo, lindo. Na Praça Tiradentes. Centro de Referência do Artesanato Brasileiro. Lá no pé do João Caetano. Isso. E ali, vai entrar ali, e ali eles podem marcar visita, a entrada é gratuita, é de terça a sábado, de 10 às 17 horas, mas a entrada é gratuita. Com grupos, tem visita guiada. Os guias são bilíngues, os recepcionistas. Gente, não é porque eu faço parte desse trabalho, não, mas é porque a gente geralmente fazia exposição de escola, de samba, principalmente no Carnaval, ou só sobre fantasias, ou só sobre pessoas. Nós estamos falando sobre os anônimos. Nós estamos falando dos trabalhadores. Nós estamos falando sobre as técnicas. Nós estamos falando sobre os ateliês, sobre o material que é usado. Todo mundo que entra lá, que tem negócio, consegue se ver. Gente empiada em construir a ilusão. A ilusão, falava nosso poeta. Então, assim, Martim da Vila. Então, assim, ele emprestou esse refrãozinho para nós. Então, assim, é uma exposição maravilhosa, e eu convido a todos para poderem ir lá, porque vão se surpreender. No final da exposição, nós temos um desfile da Mangueira, todo em maquete, de um artista anônimo, o William Ferreira, que participou do nosso projeto. Não, pois é, mas ele não está no palco, o que eu estou dizendo. Mas ele participou do nosso projeto da Mebrais há alguns anos, fez esse projeto da maquete e montou uma maquete linda do projeto do desfile da Mangueira. Descendo as escadas no final da exposição, cai dentro da loja, de artesanato, que tem todo um artesanato voltado para a Verde Rosa, lá também. Os artesãos estão felizes da vida. Então dá para levar lembrança. Felizes da vida, da lembrancinha. E tem outras exposições lá, tem mais duas exposições, acho que tem de Pernambuco e tem mais uma. E todo mundo está ali, converge na questão da loja, que é uma loja colaborativa, parceira dos expositores. Então, assim, tem muita coisa bacana, entendeu? E a gente precisa que isso vá para a rua, que as pessoas entendam que é importante e que dê valor a essa economia criativa, produtiva, a essa parte artística do Carnaval, onde tantos e tantos e tantos anônimos estão ali com uma, vamos dizer assim, com a sua arte de grande importância, porque é isso que faz com que o Carnaval seja essa potência que é. Bacana, Célia, bacana. O trabalho que você faz é maravilhoso. Gente, agora pergunta assim, tu faz alguma coisa? Eu nada, não sou artesã. Todo mundo acha que eu sou artesã. Gente, mas é um negócio engraçado, eu sonho com as coisas, né? Aí eu acordo rapidinho, escrevo, com medo de esquecer. Aí no outro dia, eu pego e falo, gente, eu sonhei com uma boneca assim, com uma nungas assim, então lá vem ela, né? Mas o negócio sai, porque na verdade o que eu falo para a equipe, para todo mundo, sabe, já ouviu tanto falar isso, sabe, já está cheio de me ouvir falar isso, porque eu sempre perturbo, porque assim, eu não sou artesã, mas eu valorizo demais a arte, eu desvalorizo demais o profissional, o artista. Agora eu sou a pessoa do negócio, eu consigo enxergar o negócio na praça, na rua, então eu vou, eu coloco, eu brigo, eu sou chata, e vou. E tem que fazer, 25. 25 anos. Eu conheci essa era em 2005. 2005, lá em Itaguaí, nos conheci, em projetos da Mebraz. Projetos da Mebraz. Projetos da Mebraz. Viajamos o estado inteiro. Cara, que potência que é o Rio de Janeiro, né? Que extraordinário a nossa capacidade, criativa, a cultura. Ele só precisa se reconhecer mais. Precisa se reconhecer mais. E a gente precisa divulgar mais essas oportunidades todas que tem. Estou espantado com esse número de 5% do turismo. Numa cidade que é referência da América Latina, que é o Rio de Janeiro, a gente precisa melhorar. Mas, Mauro, olha aqui, só para a gente falar aqui de economia. O turismo, ele impacta a telefonia, ele impacta o transporte, ele impacta o plano de saúde, ele impacta tudo. É. Com certeza. Cartão de crédito, as bandeiras de cartão de crédito, os impactos diretos, que é hotelaria, aluguel de carro, táxi, gastronomia, gastronomia, isso é direto. Transporte. Nós estamos falando de 52 atividades, inclusive a construção civil. Se você tem uma expansão da rede hoteleira, você está fazendo, aí você vai comprar ar-condicionado de você lá, vai refrigerar. Mexe com todo mundo. É verdade. Mexe com todo mundo. Mexe com todo mundo. Mexe com a comunicação, porque vai fazer mais anúncio. Essa é a máquina que a gente ainda não conseguiu fazer girar. Mas vamos continuar sacudindo e sacudir mais agora pelo RJ Mais Negócios, porque RJ é mais turismo, é mais cultura. E aqui vamos já para as considerações finais. Sábio, como que você faça as suas considerações finais, mas traz ali essa visão do empreendedorismo nesse segmento. E é lógico, eu já vou começar a repetir que a gente tem que ter uma festa de luz e som aqui no centro do Rio de Janeiro. E eu não tinha pensado antes, quando eu pensei com o Peter, o Peter Gasper, a gente pensou das instalações e tudo mais, não só a iluminação, mas as instalações e trazer essa música do Rio de Janeiro como um todo lá de campus, trazer os artistas aqui para o Rio de Janeiro e dar palco a eles. Mas achei fantástica essa sua ideia e a ideia do Sábio de trazer o Carnaval para essa festa. Então, de repente, as pessoas circulando e o momento ali daquela determinada escola numa festa luminaria que vai ser diferente da de Lyon, vai ser diferente da de Frankfurt, vai ser diferente da de Singapura. Com todo o respeito, diferente e muito melhor. com todo o respeito. Sou bairrista, eu olho para os meus, tá claro, não, não, é isso aí, é isso aí, não, um tempero completamente diferente, sabe, as suas considerações. Não, eu vou aproveitar só esse espaço aqui para deixar um, deixar uma provocação. O Brasil hoje recebe 6 milhões de turistas estrangeiros, guarda esse número, 6 milhões Brasil, o Rio de Janeiro, um terço, 2 milhões. Quando eu fui secretário, deixei um plano, um plano estratégico de turismo para os próximos 10 anos, chama Rio mais 10, que isso foi em 2022, que em 2032, 10 anos depois, o Brasil vai ter 14 milhões de turistas e o Rio de Janeiro, só o Rio, 6 milhões de turistas. Isso é o mínimo, isso é o mínimo que o Rio de Janeiro pode ter, porque 2 milhões de turistas, nem Buenos Aires não recebe, Buenos Aires recebe mais turistas do Rio de Janeiro e está muito aquém do nosso potencial, da nossa capacidade. Nós temos o parque hoteleiro todo renovado por conta do calendário de ouro, as Olimpíadas, Copa do Mundo, todos aqueles eventos que tivemos, jornada mundial, enfim. Parque hoteleiro todo renovado, você tem um meio de transporte minimamente digno, não vou dizer que é o melhor, muito pelo contrário, porque se você comparar com outras cidades desenvolvidas, dessas todas que você falou, o Rio de Janeiro está muito aquém do que deveria estar, uma metrópole do tamanho do Rio de Janeiro. Se você for comparar com Amsterdã, o Rio de Janeiro some. Mas minimamente tem lá uma rede de metrô, tem um BRT, tem um VLT, enfim, aqui no centro, tem dois aeroportos importantes. Então, se você tem a infraestrutura pronta, você só falta o cliente, que é o turista. Que é o turista. Então, agora nós temos que fazer um trabalho, e aí está tudo descrito ali no plano estratégico, de cada um dos municípios que tem um potencial turístico, tanto do lado do sul, aqui, da Costa Verde, chamada Costa Verde, que é Paraty, Angra, Mangaratiba, enfim, toda aquela região, toda a parte do norte, de Búzios para cima, Rio das Ostras, região dos lá, Cabo Frio, subindo e indo até Campos. e a região serrana. Falar só das três principais, Petrópolis, Terezópolis, Friburgo e todas as outras cidades. Então, se você... E a capital, a região metropolitana, Rio, e principalmente Rio e Niterói. Então, se você faz um trabalho bem feito, estruturado, a gente consegue sair de dois milhões, que patina a... Eu estou nisso há 25 anos, só no Corcovado eu estou há 25 anos. Há 25 anos eu ouço esse número, dois milhões, quer dizer, a gente nunca avançou. Vem pandemia, dois milhões. Vem Copa do Mundo, e a população aumentou, se você... A população aumentou... O percentual ficou menor. De viajantes também, viajantes no mundo inteiro, há 25 anos atrás, esse é um outro número interessante, há 25 anos atrás, quando eu comecei no Corcovado, 500 milhões de pessoas viajavam no mundo. 500 milhões de pessoas viajaram de avião no mundo. hoje, um bilhão e meio viajam no mundo. E o nosso número continua igual. a dois milhões. Então, alguma coisa errada. Diminuiu absurdamente. Pois é, proporcionalmente. Então, esse plano, exatamente, ele estabelece essa meta, uma meta ousada, nos próximos dez anos, o Rio de Janeiro pular de dois para seis, triplicar. e ali tem uma receita de bolo para que a gente atinja esse número bem estruturada, bem pensada, um trabalho profissional feito com a Fundação Getúlio Vargas, com a UF, Universidade Federal Fluminense. Então, esse foi o meu legado. Se alguém perguntar, sabe, um ano e pouco que você passou na secretaria, o que você fez? Foi esse plano estratégico. Está lá prontinho para a gente seguir e atingir os resultados. Então, eu termino aqui, Áure, com essa oportunidade que você me deu. Primeiro estar aqui com vocês, ouvir a Célia, sempre um ensinamento, estar com você que é meu querido amigo, todos vocês aqui da equipe e desejar muito sucesso em URJ+, obrigado pelo convite e me coloco sempre à disposição. Bacana, Sávio. E eu já vou te convidar, te espetar para trazer esse planejamento que você trouxe para a gente dar visibilidade para o maior número de pessoas e ver quantos entendem oportunidades de negócio nesse planejamento, porque isso vai fazer parte da construção, da realização do resultado que esse planejamento possa vir a trazer para o nosso Estado e para o Brasil. Próxima vez que eu vier, eu vou vir com a bateria da União da Ilha do Governador. Ah, me chama de novo que eu venho com a Mangueira. Vamos embora, vamos botar aqui. Com o fronto de baterias. Pronto. E sempre do bem, e sempre do bem. Célia, às vésperas de um carnaval que vai ser maravilhoso, faça suas considerações finais. Assim, eu estou muito honrada de estar aqui nesse espaço por esse veículo aqui, o RJ+, encontrar meu amigo de longas datas, Ednei aqui, e meu guru aqui, Sávio Neves. Eu, assim, desejo muito, 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 na verdade, que todas as escolas façam um excelente carnaval, porque o importante é fazer um excelente espetáculo, que todos, né, realizem seus sonhos, seus projetos, que as pessoas que assistem, que trabalham e tal, e que a gente tenha um carnaval realmente muito tranquilo, tá, muito iluminado. E que pós-carnaval, quando terminar o carnaval, as pessoas não esqueçam, realmente, os dirigentes, os diretores, os gestores, que a vida das pessoas continuam, né, e que a gente precisa buscar essas oportunidades, a gente precisa defender esses espaços e continuar dando oportunidade de trabalho para os profissionais do carnaval, para que eles tenham sua dignidade mantida, né, e que possam se orgulhar do segmento que eles escolheram para trabalhar. Como diz o nosso presidente José, a cidade que escolheram para poder viver, trabalhar, se divertir, e visitar, e eu completo, e ser feliz, né, porque tudo isso tem que trazer um pouco de felicidade para o ser humano. E um bom carnaval para todos vocês. Amém. Ednei. Bom, é, mais uma vez, é ficar agradecido e realmente enriqueceu muito esse papo aqui, né, parabenizar o Josier, porque eu acho que tudo isso que está acontecendo é fruto dessa visão dele, a criação do RJ+, negócios, colocando o Ricardo à frente, a Célia no Conselho das Comunidades, o Sávio dentro do Conselho do Turismo. Então, assim, você vê que isso aí é a importância de um líder, de uma visão empresarial, porque esse bate-papo aqui está provocando, muitas pessoas irão assistir, né, propagar essas questões, esses assuntos, esses sistemas que foram tocados aqui, e é assim que faz a mudança, né. Isso aqui é uma sementinha que está sendo plantada muito importante. É aqui que está sendo feita a mudança através desse trabalho da Associação Comercial, criando 25 conselhos, ou seja, ramificado por toda a sociedade, representada dentro da Associação Comercial, toda a comunidade do Rio de Janeiro. Então, assim, tenho certeza que o RJ+, negócios, só tem a agradecer a presença de vocês que enriquecem esse trabalho. Lembrando que nós estamos no G20. Isso, nós estamos no G20. Deixa eu só fazer uma interferência aqui. Gente, eu nem falei muito do conselho, porque eu quero me convidar para vir aqui de novo, e trazer também o meu vice-presidente do conselho, e mais um conselheiro nosso, porque, assim, é um conselho, como eu falei aqui, foi um grande desafio, o presidente Josier, com respeito aos outros conselhos que já existiam na casa, mas ele priorizou e fez questão de trazer esse novo conselho para dentro da associação, é trazer o empreendedor, é trazer o empreendedor das comunidades para dentro da casa do empresário, para poder conviver, para fazer troca. Ele, ao mesmo tempo que ele é fornecedor, ele é cliente, então, isso é muito gratificante, e deu para eles uma, deu para eles o sentimento de pertencimento também, que é muito importante, a gente saber que é a casa do empresário, mas não é só do empresário, é do empreendedor também. Então, nós temos 28 conselheiros de 28 comunidades diferentes, com projetos diferentes no nosso coletivo. Esse podcast que, inclusive, nós criamos com esse objetivo, por conta do Reciclar Social, que é um programa ambiental e social, que você conhece, exatamente para dar voz também para esses anônimos, essas pessoas que fazem muito dentro de comunidades e que não têm essa oportunidade de ser vista, de ser ouvida. Então, aqui, nós podemos trazer essas pessoas, e será um prazer recebê-los aqui, para que a gente possa passar para o mundo essa realidade. Agradeço, porque tem cada projeto fantástico, fantástico, mexe com a vida das pessoas mesmo, mesmo, mesmo. Eu sou uma mulher de comunidade, eu rodo tudo quanto é lugar. Meus filhos falam assim, mamãe, você roda mais do que pandeiro e roda de samba. Aí eu falei, não tem problema, porque o pandeiro é um instrumento de respeito. Então, por favor, e assim, eu não conhecia alguns dos projetos dos empreendedores que estão no nosso conselho e fiquei assim, encantada. Vamos dar visibilidade a isso tudo, que esse é o objetivo do RJ Mais Negócios. Vamos dar visibilidade no Rio, no Brasil e para o mundo. E para o mundo, com certeza. Muito obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto